...e produz muito pensamento e muitas decisões, muito de pé, de pé à peça. Então, disponibilizou imediatamente um ciclo, este ciclo é que chamá-los, do Luís Miguel Oliveira, que é o projeto de programação, Tesouros de Bonha. E disponibilizou-se também para, portanto, todas as cópias, como bem dito no nosso programa, são cópias de filmes plantáveis, restauradas. Bonha tem uma cimateca, uma equipe, uma fundação particularmente relacionada para a importância do tratamento das cópias dos filmes, dos seus portos originais. E o festival, que acontece normalmente em julho, Fars, justamente, é uma amostra, é uma janela muito importante, muito vista, muito procurada, dos últimos trabalhos restaurados e de outros, mas sempre, sempre, a tónica nesse importante lado para podermos ser cinemateca, para podermos dar a ver os filmes nas melhores condições possíveis, que é o restauro e os arquivos. A Diana Luca Farinelli vai falar com o José Manuel Costa e convosco sobre, justamente, este desafio que todas as cinematecas têm e sentem e tudo o que em Bolonha se faz para dar resposta ao desafio da conservação e de dar a ver o cinema nas melhores condições possíveis. Obrigada, mais uma vez, Gianluca, é um prazer para mim, e, ai de ti, se eu não vou a Bolonha, no próximo ano. A capítulo. A capítulo. A capítulo. Perfeitamente. Bem, então vá, conversa. Bom, boa tarde a todos outra vez, portanto, sabem ao que viemos, ouvir o Gianluca Farinelli, ouvir a experiência de Bolonha, e, mais do que isso, conversar com ele sobre o estado das cinematecas, os dilemas das cinematecas, a nossa perspectiva, as nossas perspectivas sobre o futuro próximo das cinematecas, e aproveitar, de facto, a experiência única de Bolonha nesses últimos anos, e o dinamismo de Bolonha, para que todos possamos pensar um pouco mais aqui sobre estas coisas. Como eu disse no outro dia, no princípio do ciclo, houve uma altura em que, na própria cinemateca portuguesa, aqui em Lisboa, em muitos acontecimentos internacionais, europeus, era costume de vermos colegas nossos de outras cinematecas a debater em público estas questões, ultimamente, por vicissitudes internas mais do que conhecidas, isso torna-se um pouco mais raro, ou bastante mais raro, e, portanto, esta ocasião é uma ocasião preciosa para nós, para tomar o diálogo com alguém que, obviamente, está sempre em contato conosco, mas que é mais difícil de ouvir agora em Lisboa, nesses últimos tempos, e, portanto, é uma ocasião especialíssima, e a ideia também é alargar esta conversa a vocês todos, para que coloquem as questões que desejam colocar. Nós dissemos, no documento, no pequeno texto de apresentação desta conversa, que Bolonha, hoje em dia, vou dizer a frase exata, Bolonha é mais do que uma cinemateca, é um centro neurálgico dos arquivos e dos debates da museologia de cinema contemporâneo. E, portanto, é nessa qualidade de algo que, hoje em dia, é mais do que uma cinemateca, mas que nos ajuda, sobretudo, a pensar o lugar das cinematecas na Europa e no mundo contemporâneo, é isso que nós podemos debater com o Gianluca, e, nesse aspecto, estamos a falar, de facto, com um dos polos mais ativos, que tiveram uma evolução mais dinâmica, mais forte, mais alargada, também na diversidade de ações que tem feito nos últimos anos. E, portanto, não vou perder mais tempo, vou só explicar como é que isto vai passar. Portanto, nós vamos, combinamos, fazer assim. Portanto, ele vai fazer uma breve alocução inicial sobre o que é que se passou em Bolonha nestes últimos anos. Depois eu vou-lhe colocar algumas questões, que, eventualmente, ele possa não ter tocado, ou não ter desenvolvido, e que consideramos que era importante falar aqui. E, depois disso, num terceiro tempo, lançaremos, então, o debate para a sala, e lançaremos desastresiva para que toda a gente possa colocar questões. Temos aqui o tradicional problema da língua. A minha proposta é que eu possa conversar com ele e a intervenção inicial dele seja feita em francês. Espero que isso não seja um problema grande. A alternativa é fazermos o italiano, que será um problema para mim. E a alternativa, obviamente, é preciso dizer que isso existe, obviamente, como hipótese, é que se faça uma tradução, infelizmente, como sabem, nós não temos possibilidade de fazer aqui traduções simultâneas. Podemos, obviamente, fazer, pelo menos, uma remédia de tradução consecutiva. Normalmente, tendemos, como sabem, evitar isso nestas conversas para um público mais reduzido, uma vez que consideramos que isso quebra muito o fluxo da conversa. E, portanto, eu procuria que a conversa fosse feita em francês, apesar de tudo, não sei, cada vez que isto vai passando, há menos pessoas que falam francês, em relação ao que era habitual no passado. Mas, obviamente, que na parte de conversas podem colocar as questões diretamente em italiano, podem também colocá-las em português, e eu posso traduzir. Portanto, na parte da conversa, penso que isto pode ser bastante mais livre. Mas seria, então, o que eu procuria é que a conversa fosse feita com vocês. Uma vez que são as duas línguas possíveis, o português e o inglês, estão excluídos. Portanto...